Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo pessoal aqui no canal Hoje um Chamos Responde, se eu não tô enganado, acho que é o primeiro do ano, 2021 Estamos aqui na casa do Jefinho, inclusive hoje a gente já saiu pra gravar Mas tá vindo um temporal, ali fora a gente abortou, a gente vai gravar outro dia Então a gente decidiu pra não ficar sem vídeo, fazer um Chamos Responde aqui na casa do Jefinho Tirar algumas dúvidas de vocês Muita gente mandou pergunta lá no Instagram, que eu tava dando uma olhada aqui Já sobre algumas coisas que a gente respondeu num outro vídeo Que eu tô deixando aqui no link na descrição Tipo, a casa do Jefinho continua assombrada, como é que ficou a situação do Jota depois da Rua da Macumba E isso a gente respondeu naquele outro vídeo que tá na descrição aqui Hoje a gente vai responder mais perguntas diferentes que nunca foram respondidas Enfim pessoal, a gente vai responder perguntas diferentes aqui que a gente nunca respondeu Nos outros vídeos do Chamos Responde Jefinho tá aqui E aí Jefinho, preparado? Não sei Não sabe o que tem de pergunta? A gente acabou de fazer um tópico A gente acabou de fazer a caixinha de perguntas no Instagram E já tem bastante perguntas Não é, foi errado? Por isso que é importante as pessoas seguirem a gente no Instagram, né? Inclusive eu tô deixando... Uma ideia dessa surgiu do nada Realmente surgiu do nada A gente ia gravar Não tivemos como ir E não, então vamos fazer o Chamos Responde Não fizemos ainda Então tá tudo certo É verdade Por isso que é importante ficar ligado lá na rede social É verdade Segue o Jota também no Instagram Porque... De repente o Jota tá curioso Porque o... Porque assim ó Hoje a gente vai responder perguntas talvez pessoais Eu não sei o que mandaram aqui, né Jota? Sim, é Eu já imagino algumas vezes E assim De repente o próximo Chamos Responde A gente pode fazer do Instagram do Jota Ou do Instagram do Jefinho Ou do Instagram do Ender Que hoje não tá aqui Mas de repente na próxima A gente consegue comparecer com o Ender junto Porque o Ender, pessoal Infelizmente ele mora bem longe da gente Apesar de ser a nossa cidade aqui É uma cidade bem grande Então ele mora E nós três moramos pertinho Então pra gente montar um vídeo assim rapidinho Que nem esse aqui É rápido, é fácil Quem quer responder a primeira pergunta? Ah, tem que ver a direcionada, né? Tu falou que ele... Já tem pergunta pra todo mundo É E agora? Claro Pode escolher aí Então eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir aqui E vocês escolhem uma pra responder Vocês falam o nome da pessoa Tá E aí vocês respondem, beleza? Tá, beleza Tá, deixa eu ver Mas aí tu vai mostrar ali a... Não, tu pega o telefone e lê Aqui, ó Alguém perguntou aqui, ó Quem que é a pessoa? Da Central de Fãs Central de Fãs Chamos É, isso Central de Fãs Chamos Tá Manda a brasa Alguma vez já pensou em sair do canal? Não, sinceramente não Eu... No começo Eu... Eu tinha uma... Uma rotina muito puxada Minha semana era bem carregada Eu fazia muitos trabalhos fora, né? Do canal e do... Do meu serviço em si, né? Que tava ficando bem complicado pra mim E eu pensei não em parar Mas é gravar menos Só que graças a Deus as coisas foram melhorando No meu serviço também E hoje eu tô bem mais tranquilo Mas nunca me passou pela cabeça de sair do canal Nunca Mesmo porque... A gente começou com algo Não que não levasse a sério, né? Mas a gente não... Não... Era um hobby Era um hobby Pensou como um hobby Como um hobby Não imaginava que fosse chegar onde chegou E graças a Deus chegou, né? Mas pensar em sair nunca Nunca pensei em sair Show Manda ali pro Jota agora Ó, o Jota vai escolher uma pergunta agora, né Jota? Tá ali no... No meu Instagram Não foge, hein? Não foge É que tem umas perguntas bizarres Tem umas perguntas quentes aí, Jota? Caramba Tem umas perguntas quentes aí, Jafim? Pergunta não O Jafim tá tomando um drink ali, ó Também tá Estamos tomando um drinkzinho aqui Pra dar um suco de laranja Pra ficar mais fácil de responder Quer tomar um suquinho, Jota? Pra ficar mais calmo? Um suquinho de maracujá? Ah? Cara, quanto mais eu tenho, mais eu resolvi Eu só sou tímido Toma um suquinho de maracujá aí Pra tu poder responder, pô Toma aí Não, senão eu não vou conseguir segurar Então deixa que eu tomo, por ti Ó, o Jota achou a pergunta De quem que é, Jota? Da Aline Aline? Qual foi o pior local que já foram, hein? Que mais deu medo? Certo Era da Mulher de Branco, né? Aham Mas hoje é da Rua da Macumba Que eu passei Até mesmo pelo desligador Foi tenso Foi tenso, né? Sim, foi tenso Assim, uma situação nova Que eu acho hoje Que se eu voltar lá Eu sempre vou tremer Um pouco na base ali Cara, nós vamos voltar lá Mas vamos voltar talvez de dia Pra olhar aquelas trilhas Que a gente achou lá, né? Chegou a ver no vídeo ali Tem umas trilhas ali Tem que ver lá, né? Sim Mas faz parte, né? Faz parte A gente tá Somos aventureiros e É verdade Agora que vai responder uma pergunta Sou eu, beleza? Quem mandou essa pergunta aí pra ti mesmo? Aline Aline Show, obrigado Aline Chamos Vocês podiam procurar alguém Que entenda do assunto Pra libertar o menino Da caixa d'água Pessoal, ô Nara Responder esse problema pra você É difícil a gente ter contato Com alguém aqui na nossa cidade Eu sinceramente aqui Não conheço ninguém Até conheço pessoas Que lidam com isso Mas moram em outros estados Outras cidades E agora Através dessa parada do menino Ter aparecido aqui na casa do Jafim A gente aprendeu muitas dicas Muitas técnicas Pra libertar esse tipo de coisa Então pode ser Que quando a gente vai gravar de novo Lá na lenda do menino da caixa d'água A gente faça a mesma oração Que eu fiz aqui na casa do Jafim Pra tentar libertar aquele menino Daquela caixa d'água Porém Quando a gente gravou lá Da última vez Já estavam limpando o terreno O Jota foi lá comigo Se eu não me engano Então Isso foi no ano passado No final do ano passado Se eu não me engano Já estava limpo Já estava bem limpo E hoje Eu não sei mais como é que está o local Teria que voltar lá de dia Pra ver como é que está o local de volta Mas Nessa questão de convidar alguém Pra fazer isso Por enquanto A gente não tem contato De pessoas próximas aqui Beleza? E aí Jafim? Aqui tem uma pergunta Do Jean Fraga Tá Quando vocês começaram Quem menos acreditava no sobrenatural? Interessante Eu ter visto essa pergunta aqui E eu responder Porque era eu, tá? Eu era o cara que menos acreditava Mesmo porque eu nunca tinha tido Eu já tive Eu já tive experiências de déjà vu Mas de ver alguma coisa assim De ver um fantasma Ver qualquer coisa sobrenatural Nunca Então eu era bem descrente com relação a isso Então como eu expliquei Eu já tinha tido premonições Não sei se isso na época Queria dizer alguma coisa Mas De nós Nós dois Que quem começou o canal Foi o Chamos E eu acabei Começando a participar Depois de um tempo Mas o mais descrente era eu É Eu também não acreditava muito Inclusive Isso foi uma barreira Que a gente teve que passar Porque no começo foi difícil Quando a gente começou a entrar Nossas casas A gente viu que o sobrenatural Realmente existe O que acontece Só que Infelizmente Só vai acreditar Quem entra no local Às três da manhã E grava E não grava Mas o fato de entrar no local Às três horas da manhã E ver Só o fato de você ir Um local desse Assim Você enfrentar os seus medos Isso Porque vocês não pensam Que isso aqui é fácil É A gente Não é só O risco De algum Espírito E tal Mas tem todo o risco físico Vocês não tem noção Dos lugares que a gente entra Sabe Lugares precários Uma estrutura toda comprometida Com o risco De ter Alguém lá dentro Porque hoje no mundo Tem muita gente mal intencionada Sei lá Alguém esperando nós Já de caso pensado Para fazer alguma sabotagem Com a gente Então São muitos os riscos Então A gente acha bacana Assim Que vocês valorizam Sabe E muita gente Que não acredita Nos nossos vídeos Às vezes nunca saiu de casa Para ver com os próprios olhos Isso Geralmente quando Que nem nós A gente não acreditava em nada Até a gente começar A ver o negócio pessoalmente Aí a gente mudou completamente De opinião Não é, Jefinho? É Eu não sei se é um exemplo Que cabe Mas é igual aquela pessoa Que Ah Eu não gosto de comer tal coisa Mas você já comeu alguma vez? Não Nunca comi Então como é que você sabe Que você não gosta? É verdade Que nem a pessoa que fala assim Ah Isso aí não acontece Isso é mentira Mas quando foi que você pegou E entrou no lugar desse Três horas da manhã Para você confirmar Isso Você tem a sua convicção ali Mas a sua convicção Não tem lógica Não tem fundamentação Vamos lá Agora a próxima pergunta É para o Jota O Jota vai responder A próxima pergunta Procura aí Jota Uma pergunta para ti A Cláudia Rosana Cláudia Rosana Obrigado Cláudia pela pergunta Você se protege espiritualmente Antes das sessões não vocais Então No começo a gente não Fazia nada A oração A gente meio que ia na Porque não acontecia coisa tão forte Que nem está acontecendo hoje Né Jota Parece que cada vez está piorando mais Cada vez está piorando mais Hoje a gente já tem Meio que um padrão Tipo um É cada um faz a sua oração Né Todos nós três aqui somos Não somos religiosos Assim Mas cada um tem a sua crença Né Eu sempre procuro Fazer minha oração Eles também Mas cada um do seu jeito A gente não se reúne Para fazer uma oração em grupo E sem gravar Isso Cada um faz a sua Indivíduo Quando chegar no local Pedir permissão para entrar Na saída também Que acontecer alguma coisa A gente faz uma outra oração Quando eu chego em casa Antes de dormir Eu sempre faço Isso também E ainda mais quando Acontece uma coisa muito ruim Assim A gente fica preocupado também Né Não trazer alguma coisa Para a sua casa Então Depois é difícil Sair daquela situação Mas Com certeza a gente faz a oração A Kemri Eu acho que é a Kemri O Kemile Buzarello Ela perguntou assim Qual dos três É o mais medroso E aí Pode o mais três É o mais medroso Eu acho que sou eu Cara Eu acho que sou eu Tipo Na verdade Dependendo do que acontece Nós três Nós quatro Temos medo Até o Andrew junto Mas eu acho que Eu confesso Que eu assim Chegar na hora Eu tenho medo Mas assim pessoal Eu acho que De nós quatro Não que é o mais medroso É o menos corajoso Ou expanda mais Vamos dizer assim É É Tipo assim Tem situações Por exemplo Que a gente chega numa casa Na frente Assim para estar de madrugada E eu já falei Ó cara Vamos embora Aconteceu agora Recentemente Na mansão Daquele milionário fantasma Nós queríamos ir embora E isso que nós estávamos aqui A equipe completa Pessoal O Jota O Andrew O Jefinho E eu E tipo assim A gente Na verdade Nós todos Ficamos mesmo assim Menos É Ficamos com medo De entrar no local O Jefinho Que tomou a frente E eu fico Não pô Já estamos aqui Vamos entrar Mas se o Jefinho Tivesse Cara Eu acho melhor Nós ir embora Acho que nós ter embarcado Tudo no carro de volta E ter ido embora Porque o local É muito grande É assustador Quem viu o vídeo Sabe do que eu estou falando É tenso demais Esse local ali O lugar começa E não acaba mais Mas para responder Definitivamente a pergunta Eu acho que o menos corajoso sou eu Ó pessoal Mais uma rodada Cada um Jefinho vai responder A última pergunta dele O Jota vai responder Mais uma Eu vou fazer Bem aleatório Eu fiz Ih, peraí Peraí, peraí Que eu Quis fazer De um jeito Aqui Vamos ver E aí o Jota vai responder Mais uma Eu vou responder Mais uma É por isso Lá para baixo Achou? Lá para baixo Vamos ver se aparece Uma para mim Essa aqui é uma pergunta Porque eu vou responder Não está direcionada A ninguém Então eu acho Que eu posso responder Porque a gente já conversou Sobre isso Quando vão voltar Na ilha Tem o João Underline Treinador Verdade Inclusive perguntaram Antes sobre a placa De um milhão Eu vou explicar Já chegou a placa Do YouTube Tá, tu responde Quando nós vamos voltar Na ilha Não Vamos responder Mas eu sei Vamos fazer o seguinte Vamos fechar Se chamas responde O Jota está tirando foto Vamos fechar Se chamas responde Respondendo essa pergunta Nós três Porque o que é o seguinte Responde sobre quando A gente vai voltar Na ilha Tu sabe quando Sim, a gente pretende Voltar Acho que Em março É, depende Depende Quando chegar a placa Porque a gente O que a gente quer fazer Do mesmo jeito Que a nossa saída Na ilha Foi por um motivo especial Que foi O especial De um milhão De inscritos Sim A gente quer voltar lá Para abrir A placa De um milhão Quando a gente receber Quando o Chamos receber A placa A gente quer desembalar Ela lá Então, lá onde a gente Fez a comemoração Do um milhão Lá a gente quer Consagrar com a placa E abrir lá E fazer a filmagem Que tiver que ser feita Lá O lugar é especial Sim E a gente queria ir no verão A gente queria ir no verão Porque aquele dia Estava frio Era setembro Setembro Aqui ainda é frio E aquele dia A gente passou sufoco Tivemos que fazer fogueira Tudo Dormindo em barraca É Tivemos que fechar Se não fosse Ter aquela ideia De pegar e fazer aquela Mas a ideia foi legal A ideia foi legal Então a gente passou Um perrengue lá Teve frio Vento Dormindo em barraca E com certeza No verão É bem melhor Olha o lugar Um lugar paradisíaco Com certeza A gente conseguiu Voltar E ficou aquele cachorro Para trás Para a gente ver Aquele cachorro E ainda bem Que ele apareceu E agora a gente já sabe Onde ele está Né J É bom que a gente sabe Que ele é tratado Lá né Ele é tratado Não está sozinho Tem um homem Que vai de barco Lá todo dia Né J Isso mesmo Dá comida Tem um cuidado Tudo Tem É que como ele Aquela ilha É a casa dele Né J Isso mesmo Ali ele apareceu Lá no começo Acho que por causa Também Acho que a gente fez Uma carne ali E ele chegou A aparecer no vídeo Também É É verdade O lado dele Ficava no outro lado Sim E assim pessoal A questão da gente Ir na ilha Depende muito De chegar a placa E eu estou com um problema Nessa placa Por causa de um direito Autoral Autoral que eu tomei no canal Já é a segunda tentativa Que eu tentei pegar A placa de resgate Tanto é que a gente Bateu um milhão de inscritos Em setembro de 2020 E até agora A placa no YouTube Ele está me negando a placa Por causa de um direito Autoral que eu tomei De 50 segundos Num vídeo Na época que eu fazia Aqueles reacts Lembram? Inclusive isso foi Um motivo principal No qual eu parei Com aquele conteúdo Então eu O YouTube Cada vez que eu peço Eles me negam a placa Eu tenho que esperar Mais 90 dias 3 meses Para fazer uma nova solicitação E a nova solicitação Agora que eu vou fazer É só em março Início de março Então pessoal Agora eu acho que Eu consegui resolver O último detalhe Que faltava E pode ser que ela chegue Por abril ou maio Essa placa E ela chegando A gente vai lá Fazer esse vídeo Da ilha Beleza? O Jeffinho achou Mais uma pergunta Interessante aqui Qual que é Eu achei uma pergunta Bem massa aqui Eu acredito que Eu acho que Eu acho que Tu pode responder Essa daqui né Sobre as críticas É A Vanessa Underline SL26 Ela perguntou aqui Como vocês lidam Com as críticas Beijos Adoro o canal Chamos Que respondesse Respondemos Pessoal Questão de crítica Eu agradeço Quem critica Eu não me importo Com hater Com reclamação De vídeo A gente faz Nossos vídeos Para quem gosta De assistir Infelizmente A gente vive Numa plataforma Que tem milhões De pessoas A gente tem 1 milhão 140 mil inscritos Então é impossível Agradar todo mundo Infelizmente Tem pessoas Que não vão gostar Dos nossos vídeos A gente tem que respeitar Quando a pessoa Dá um dislike Quando faz o comentário Que não está gostando Do nosso conteúdo O que eu posso dizer É que a gente vai trabalhar Muito para sempre Está melhorando Os vídeos Para vocês E não tem Crítica faz parte Quando a pessoa Dá um dislike Ela acaba ajudando De uma maneira Também Que ela não faz nem ideia Quando ela comenta Negativamente Ela também está ajudando A dar mais impulsão No vídeo Não é só o like Isso é o comentário positivo Que ajuda o canal O dislike E o comentário Até às vezes Um xingamento Ele ajuda O Youtube A ter mais um dado Mais um número Mais um comentário Que está rodando No vídeo Ou no canal Então às vezes A pessoa acha Que está dando um dislike Que está prejudicando O nosso trabalho No final das contas Ela está até ajudando Então por isso Que a gente não liga Com as críticas Beleza? Mas é isso aí pessoal Esse foi o vídeo Espero que a gente tenha Tirado bastante dúvidas De vocês Quando Ah Esse Chamos Responde Foi um Chamos Responde Relâmpa Eu resolvi em 5 minutos Fazer a caixa De perguntas Lá no Instagram E a gente montou Esse vídeo aqui na hora Então se você quiser Participar do próximo Segue a gente nos Instagram Está o Instagram De todo mundo Na descrição Porque o próximo Chamos Responde Pode ser no Instagram Do Jefinho No Instagram do Jota No Instagram do Andrew Vai ser aleatório Um forte abraço Para vocês pessoal E até os próximos vídeos Do canal Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho